Yeah! Uh! 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 Eu não quis escutar! Agora não pensa! Não me faça promessa! Eu não quero te ver! Nem quero acreditar! Que vai ser diferente! Se tudo mudou! Vocês precisam saber! O que houve de errado! E o meu erro foi ver! Que estar ao seu lado passaria! Ai meu Deus era tudo o que eu queria! Ah! Eu te vi! 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 Não olhe pra trás, você precisou saber o que houve de errado E o meu Deus que estar ao seu lado passaria A meu Deus era tudo o que eu queria Eu disse o seu nome não me abandone jamais Eu não me abandone jamais Eu não me abandone jamais Valeu galera, te levou a dourada aí